Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água Estou aproveitando aqui minha folga, tá? Para fazer os acertos finais aqui na instalação dessa caixa E olha o tempo em São Paulo, tá fechando e a chuva vai vir brabo mesmo Caiu um pé d'água aí que não foi brincadeira Mas pessoal, ao estar aqui organizando meu sistema, aconteceu alguma coisa bem interessante Que eu estou montando aqui esse decantador, instalando ele com os tijolos E aí quando eu instalei ele, coloquei o cano, tem o cano, tem a entrada E lá no fundo vai um cano também, para a sujeira cair lá no fundo, sair do fundo Quando eu fiz isso, né? O que aconteceu? Dá uma olhadinha aí Estão vendo as bolhas aí? Pois então, começou a sair bolhas Ou seja, o sistema começou a se ficar oxigenado, né? Um decantador com um oxigenador, né? E para ser sincero, eu mesmo não sei como eu consegui essa façanha não Começou a sair aí, eu fiquei assim maravilhado Porque eu tenho outro decantador aqui, né? Isso aqui é da outra caixa Aqui não tem bolhas nenhuma Mas aqui, eu nunca tinha visto, primeira vez Que eu estou vendo aqui um decantador com oxigênio, né? No próprio sistema do decantador Aí, eu estou pensando o que foi que eu fiz aí Que aconteceu aí essa coisa maravilhosa aí, né? Então eu fiz duas coisas aqui diferentes, né? Uma delas foi que eu tirei aquele tampão lá do suspiro, né? Vocês percebem lá que eu tirei aquele tampão do suspiro Por que eu tirei o tampão, pessoal? É porque os peixes aqui que eu vou colocar são peixes grandes, tá? Não são peixes pequenos, não No momento aí, eu estou com oito tilápias aqui dentro, né? Só para aí melhorar aí o ciclo biológico, tá? Para fazer aí com que fique melhor, né? Estou criando aí o ciclo biológico na caixa Estou vendo aí um pouco de alimentação, né? Isso aí eu coloquei também aí o outro tilápias Para me ajudar um pouco mais nesse ciclo biológico Então o que eu fiz diferente foi isso Tirei aquela tampa E aqui também, na parte de cima Uma das causas principais daquilo oxigênio lá É esse suspiro, né? Aqui, esse suspiro aqui É para não sanfonar o sistema, né? E a água fugir tudinho E outra coisa também que eu fiz aqui Diferente da outra Foi esse V aqui, né? É que eu não consegui fazer aqui o encaixe Desse aqui no outro lá E tive que fazer essa gambiarra aqui, né? Eu, na realidade, não sei bem o que aconteceu Eu vou estar avaliando direitinho Tá? Porque se isso aconteceu É bom que seja possível em todos os sistemas, né? A gente tem um decantador aí Que também oxigena E olha que não é pouco não Você percebe assim que É uma quantidade de oxigênio razoável, né? Ali está a bombinha ali De submersa que eu tenho aí E aqui então do lado Caindo aqui nosso oxigênio Então aqui ela entra por aqui Estou vendo ali Ela vem, passa por esse cano Aí tem um cano que leva lá para o fundo E de lá então Ela vem para cá com oxigênio Então pessoal, é interessante, né? Vou ficar verificando aí Como eu consegui Essa proeza aí Para a gente conseguir montar também Todos os outros sistemas Que vai ser interessante No decantador ter oxigênio também Vai ajudar muito mesmo, né? E aqui então Esse sistema funciona normalmente Esse aqui está com samuca de 50 centímetros 50 milímetros, né? As bolhas aqui são um pouco grandes Mas em breve vou colocar também aí O de 40, tá? Porque de 40 o oxigênio é muito melhor Então é isso aí pessoal, tá? Um abraço para vocês aí A gente conseguiu essa proeza aqui Desse decantador com oxigênio, né? E vamos ver como é que Foi feito isso direitinho Para a gente poder aí Manter também Nos outros decantadores, tá? É assim que eu descobrir direitinho Estarei passando para vocês em detalhe Para todos os nossos decantadores aí Do Brasil inteiro Também ser oxigenado Um abraço, até mais